Junto ao chafariz da esperança O sítio onde uma lanterna me tristemente iluminava Que ainda tem por lembrança O sítio onde uma lanterna me tristemente iluminava Na taisca que então mantinha o nome mal afamado Tudo cantava ao seu jeito Mas foi lá que o Vianinha compôs um dia o seu fado Que lhe deu o nome e proveito Mas foi lá que o Vianinha compôs um dia o seu fado Que lhe deu o nome e proveito Era ali que o Avelino Arrindo o Manuel da Mota Iam beber e rimar Enquanto o vago destino Levava o geloja nota Às cantigas a tirar Enquanto o vago destino Levava o geloja nota Às cantigas a tirar Levou-me o instinto rasca À parte dessa taberna Não para cantar ou beber Não para cantar ou beber Mas para ver onde era a tasca Que a fã de estagem moderna Não chegou a conhecer Mas para ver onde era a tasca Que a fã de estagem moderna Não chegou a conhecer Não para cantar ou beber 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 Obrigado.